Glória a Deus, Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos na tua presença, Deus estamos com um propósito aqui, temos colocado nossos desejos, sonhos, necessidades, doenças, problemas, frustrações, Senhor amado, várias coisas tem envolvido este povo, nós queremos o mover do teu Espírito Santo, nós queremos que haja algo extraordinário nas nossas vidas nesta campanha, que haja resposta, que haja, que todos alcancem aquilo que estão buscando, que haja a tua aprovação, Senhor então receba o nosso louvor, fale conosco, que do teto ao chão, paredes, poltronas, todo este povo que está aqui, sejam completamente tomados pelo teu Espírito Santo, eu expus todo e qualquer impedimento, tudo que não vem de ti, que agora os pensamentos fluam na tua presença, tira todo pensamento contrário, Deus que possamos entrar dentro do santuário, espiritualmente falando, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Ajoelhado para alcançar o céu Calado para ouvir Jesus falar Humilde para alcançar o céu Sincero em cada gesto, em cada olhar É assim É assim O crente que é fiel Que é fiel Ajoelhado para alcançar o céu Ajoelhado para alcançar o céu Ajoelhado para alcançar o céu É assim É assim Assim para alcançar o céu Chegar ao céu Sempre lutando Sofrendo Orando E crente E mesmo em meio a tantas tentações Sofrendo a dor de fortes emoções A cruz que dificulta Caminhar Sem jamais poder Desanimar É assim Crente que é fiel Que é fiel Ajoelhado Calado Humilde Sincero É assim É assim Assim pra chegar ao céu Chegar ao céu Sempre lutando Sofrendo Orando Orando E transformado E transformado Você tem que entrar com humildade Na presença de Deus Você tem que entrar Espiritualmente falando Onde 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 Que você tem glorificado Que você adore mais Que você possa orar Que você possa se despojar Da tua Sabe Do egocentrismo E entrar na presença de Deus Como servo Como instrumento Como um templo E você é o templo do Espírito Santo Do Senhor Tem que sair daqui Totalmente Com uma nova perspectiva Eu creio No que eu estou fazendo Porque Pra isso Deus nos chamou Eu creio que você Pode sair daqui hoje Se assim você crer Com a tua resposta Com a tua benção Em nome de Jesus Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Aleluia Amém Deus Poderoso O poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou, é hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei, o céu que vem do céu, ressurrei seu, eu me verei. Restito tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Aba, Pai, minha salvação restito. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrarás. Deus, poderoso e grande rei, minha vida está em tuas mãos. Deus, é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou, é hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei, o som que vem do céu, ressurrei seu, eu me verei. Restito tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Aba, Pai, minha salvação restito. Não importa a alegria dos meus sonhos. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrarás. Só vocês. Restito tudo aquilo que foi consumido pela dor. Deus do impossível, Deus da minha vida. Deus do impossível, Deus da minha vida. Eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Minha vida sinto-as fiel E jamais me cruzarás restito Tudo aquilo que foi consumido pela dor Traz de volta a alegria dos teus sonhos Abafai minha salvação restito Não importa a minha luta, eu confio em ti Deus do impossível, Deus da minha vida Sim, tu és fiel e jamais me cruzarás Restito em minha vida Tu és o Deus, poderoso Deus Restito em minha casa Tu és o Deus, poderoso Deus Restito em minha história Tu és o Deus, poderoso Deus Restito em meus sonhos Tu és o Deus, poderoso Deus Tu és o Deus, poderoso Deus Tu és o Deus, poderoso grande Deus Tu és o Deus, poderoso Deus Tu és o Deus, poderoso Deus Pode um surdo até ouvir, pode um mudo até gritar Que o milagre acontecer, se você acreditar Sou profeta do Senhor, e essa ordem Deus me deu Pois a unção que está em mim, é o poder que move a mão de Deus Sinta a unção de Deus, veja o mover Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar Sinta a unção de Deus, veja o mover Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar Ao erguer as minhas mãos, a muralha cairá Ao erguer as minhas mãos, o inimigo fugirá Pois a unção que está em mim, é a unção de Jeová Faz o inferno estremecer, e o crente triunfar Pode um surdo até ouvir, pode um mudo até gritar E o milagre acontecer, se você acreditar Sou profeta do Senhor, e essa ordem Deus me deu Pois a unção que está em mim, é a unção de Deus Sinta a unção de Deus, veja o mover Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar Sinta a unção de Deus, veja o mover Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar Sinta a unção de Deus, veja o mover Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore, Deus está neste lugar Glória a Deus Glória a Deus Continua glorificando, aplaudindo ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E os meus sentimentos E os meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Por onde tenho andado Sempre estás por perto Vem misericórdia de mim, Senhor Sou carente do seu amor Encher o vaso Encher o vaso É o que eu mais quero 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 Por onde tenho andado Sempre estás por perto Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Senhor Venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Aplauda-me, Senhor Sejam cheios do Espírito Santo Aleluia Saúde Saúde da igreja Com a paz do Senhor Jesus Cristo Amém? Os irmãos podem sentar um minutinho E... Abrir a Bíblia No livro de Atos No capítulo 3 Semana passada Meu irmão Diaco Nandrelli Ele falou aqui É muito difícil É muito difícil falar sobre fé Sem falar de livramento E... Ele tem razão Mas... O que eu trouxe hoje É o que o Senhor falou comigo E... Eu creio que Ele vai falar com você também Abriram em Atos Capítulo 3 Nós vamos ler pausado Porque eu vou fazer uma reflexão Em alguns versículos, tá? Pedro e João Subiam juntos ao templo A hora da oração A nona E era trazido Um varão Que desde o ventre De sua mãe Era coxo O qual todos os dias Punham a porta Do templo Chamado Formosa Para pedir esmola Aos que entravam E ele vendo A Pedro e a João Que iam entrando no templo Pediu que lhe dessem Uma esmola E Pedro com João Fitando os olhos Nele Disse Olha para nós Fitando Irmãos Significa fixar Pedro Fixou O olhar naquele coxo E além de fixar Falou Olha para mim Versículo 5 E olhou para eles O coxo Esperando Receber alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda O fixando E o levanta-te e anda É a atitude de fé De Pedro Pedro já Quando olhou para ele Fixou Já sabia O que ele ia fazer Pedro já sabia Que ele não tinha prata Nem ouro Mas ele Já tinha uma intenção No coração De exercer a fé A ferramenta Que o Senhor colocou Dentro do coração dele E tomando Pela mão direita O levantou E logo Seus pés E tornozelo Se firmaram Mais uma atitude De fé de Pedro Ele estendeu a mão Irmãos O varão Ele já não era Criança mais Ele já tinha Já era adulto 40 anos Esse coxo Durante 40 anos Ele olhava Para a perna Aquela perna Possivelmente Já estava Atrofiado Os músculos Porque ele não Mexia com elas Ele era coxo Desde o ventre Da mãe E Para aquele coxo E tanto para Pedro Quando Pedro estendeu Se Pedro não estivesse Cheio do Espírito Santo Pedro correria o risco De estender a mão E O coxo não Segurar nas mãos dele Mas Pedro estava Cheio do Espírito Santo Pedro não teve dúvida Quando ele estendeu As suas mãos E o coxo Também Teve muita fé Porque Se o coxo Ficasse olhando Para a perna Para baixo E não fixasse os olhos Em Pedro Como Pedro havia Falado Olha para mim E ele fixou Ele obedeceu E aí Quando ele Fixou O olhar Ele não olhou O tamanho Do milagre Que ele precisava Porque aquele milagre Se ele ficasse Reparando Ele poderia começar A dimensionar Esse é Menos difícil Ou mais difícil E para ele Seria impossível Porque 40 anos O coxo Ele Era praticamente impossível Para os homens Então A fé do coxo Também Foi muito grande Foi tão grande Que Ele Segurou na mão De Pedro E a Bíblia diz Nós vamos ler agora Ele saltou Versículo 8 E saltando ele Pôs-se em pé E andou Entrou com eles No templo Andando e saltando E louvando a Deus Irmãos Isso aqui é É fantástico A fé que eles tiveram Ela nos fortalece Ela nos ajuda Para que nós também Tomemos essa posição Mas O que o Senhor falou comigo É que quem está olhando Para você Não é Pedro É o próprio Jesus Cristo Que está olhando Para você E Pedro Na sua Simplicidade Na sua Humildade Mas cheia do Espírito Santo Ele falou Olha eu não tenho Prata E nem ouro Por que que ele falou isso E ele Falou a verdade Porque o dono da prata E do ouro É o Senhor Jesus Cristo É aquele que criou Pedro O Senhor Ele não é só o dono da prata Como ele criou A composição da prata A composição do ouro Tudo pertence a ele E Agora Irmãos Vocês vão ter que fazer Um esforço Agora E pela fé Pelos olhos da fé Entrar Nesse universo da fé Porque o Senhor Jesus Cristo Não só está olhando Fixando Ele já está Só falta você agora Fixar os olhos nele Ele não só é O dono do ouro e da prata Assim como Pedro Estendeu a mão Pela fé O Senhor está estendendo a mão Para você E Durante essa campanha Ou Ainda tem mais algumas Quinta-feira Mas até mesmo hoje O Senhor vai falar com você Através do profeta Do pastor José Luiz E Assim como O coxo teve aquele start Ele percebeu que Pedro Não ia dar esmola Ele falou Aí tem milagres Não tem esmola Eu estou vendo outras coisas E quando Você estiver ouvindo A palavra de Deus Através do pastor Você também tem que ter Essa sensibilidade Opa Meu Deus Não é de esmola Ele vai me dar Ele vai fazer milagres E aí você tem que estar Em alerta Enquanto O pastor prega Quem sabe pode ser hoje É você e Deus E Deus falando Através da vida do pastor E aí você Quando você tiver Essa sensibilidade Perceber Agora é a minha hora Você vai segurar Nas mãos de Jesus Só que ainda o milagre Não aconteceu Porque o milagre Ele vai acontecer Quando você se levantar E aí é a fé tua Que vai fazer isso E quando você Sentir esse start Você segura na mão Do Senhor E aí você Não olha mais Para o seu pé Porque se você olhar Você vai se assustar Porque o milagre Que você trouxe aqui Na quinta-feira é grande Porque se fosse fácil Você teria resolvido Então quando você vê Que a tua hora Você segura Nas mãos do Senhor E dá um salto E a hora que você Der esse salto Pela fé Você vai receber O teu milagre E no versículo 16 Pedro disse que foi Pela fé no nome Do Senhor Jesus Cristo Que esse milagre aconteceu Então irmãos Como servo de Deus Eu quero dizer Que quando você Tiver nessa situação Segurou Nas mãos do Senhor Não segura só com a direita Como é o Senhor Jesus Você já pega logo Com as duas E quando você Recebeu o teu milagre Você não solta mais Porque daí Você tem uma vida De milagres Se você não soltar Mesmo um servo Jovem Eu posso lhe garantir Que ele não solta a dele Amém? Cinco letras Preciosas Preciosas Todas brilham Como a luz Queres saber este nome? O seu nome é Jesus E é por causa deste nome Que o nosso nome está na glória Ele morreu numa cruz Só para nos dar a vitória Só para nos dar a vitória Como a luz Como a luz Jesus é o maior pregador Jesus é o maior pregador de toda a história Não há outro nome Não há outro nome que mereça tanta glória É no nome de Jesus Que as demônios Que as demônios Que as demônios vão embora Que as demônios vão embora E quem não for inferto Vai ser inferto agora Que as demônios vão embora 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 Glória a Deus Graças a Deus Glorifica mais alto, irmãos Glória a Deus Ó, em Deuteronômio 26 diz assim Também quando tiveres entrado na terra Que o Senhor teu Deus te dá por herança E a possuíres e nela habitares Tomarás das primícias de todos os frutos do solo Que trouxeres da terra que o Senhor te deu E as porás num cesto Irá ao lugar que o Senhor teu Deus Escolher para lhe fazer habitar o seu nome E irás ao sacerdote Que naqueles dias estiver de serviço E lhe dirás Hoje declaro ao Senhor teu Deus Que entrei na terra Que o Senhor com juramento prometeu Aos nossos pais Que nos daria O sacerdote pois Tomará o cesto da tua mão E aporá diante do altar do Senhor E perante o Senhor teu Deus dirás Arameu prestes a perecer era meu pai E desceu ao Egito E desceu ao Egito com pouca gente Para ali morar E veio a ser ali uma nação grande Forte e numerosa Mas os egípcios nos maltrataram E nos afligiram E nos impuseram uma dura servidão Então Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais E o Senhor Ouviu a nossa voz E atentou para a nossa Aflição O nosso trabalho E a nossa opressão E o Senhor nos tirou do Egito Com mão forte E braço estendido Com grande espanto E com sinais E maravilhas Se você crê isso na sua vida Glorifica ao Senhor E nos trouxe a este lugar E nos deu essa terra Terra que mana leite e mel E eis que agora te trago As primícias do fruto da terra Que tu ó Senhor me deste Então as porás Perante o Senhor teu Deus E o adorarás Tem que colocar As ofertas e os dízimos E adorar o Senhor E te alegrarás Por todo o bem Que o Senhor teu Deus Tem te dado a ti e a tua casa Aleluia Eu vou dizer para você O dízimo É uma questão de Adoração a Deus Se você tivesse uma empresa Porque a palavra do Senhor diz assim Fosse-te fiel no pouco Sobre muito te colocarei Se você tivesse uma empresa Contratasse um funcionário E você colocasse ali Esse funcionário Mexendo num Num dinheiro que é seu E esse dinheiro fosse pouco E outro funcionário aqui Mexe num dinheiro Mas o dinheiro é muito grande E você teria E você teria uma câmera filmando E esse que Mexe no pouco Como diz assim A palavra do Senhor Vamos dizer Fazendo um paralelo Ele Mexe naquele dinheiro E pega pra ele Você é o dono da empresa E ele pega pra ele Mas você pode dizer assim Tadinho Ele precisa Talvez ele precisa comer Talvez ele precisa pagar as contas Talvez ele está passando necessidade Mas aí no outro mês Ele vai e faz a mesma coisa Ele mexe ali E ele Aí Eu vou perguntar pra você Você colocaria esse Que mexe nesse dinheiro Nesse pouco Você colocaria ele Pra mexer com esse tanto aqui É verdade O dízimo é questão de adoração a Deus E Deus falou comigo essa semana Serve pra casa do Senhor? Serve É consequência Vai servir pra casa do Senhor Mas o dízimo é questão de adoração Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz Que nós Fomos comprados Nós éramos escravos Como esses aqui Que estavam no Egito E nós Fomos comprados Com preço muito caro E esse que é comprado E o pastor sabe E muitos aqui também sabem Que é como remedor Nós estávamos escravos Nós estávamos escravos do pecado Escravos do diabo Aí Ele foi Com um preço muito caro Na cruz do calvário E nos adquiriu Glória a Deus Glória a Deus Porque a palavra do Senhor Diz que agora Nós somos É Nós somos Propriedades Exclusivas De Deus E muitas pessoas Vêm falar pra mim assim Ah, mas Você dá os 10% Ou dá 20% Ou dá 30% Ou dá o que for Eu falo assim Eu falo assim Sabe o que que é? Ele tem 100% Da minha vida Glória a Deus E sabe porque A questão de adoração A questão de expulsar demônio É delegado a nós Ele deu pra você E falou assim ó Vai expulsa os demônios Vai resiste ao diabo Vai Se encha do Espírito Santo Mas eu vou falar É campanha de livramento E eu vou falar sobre Livramento financeiro Deus Assim como fez José Pra aqueles escravos Que se tornaram escravos No Egito José falou assim pra eles Ó Vocês vão dar 20% Pra Faraó Mas eles falaram assim Nossa Nós somos escravos de Faraó Faraó tem a nossa vida Nós Trabalharemos pra ele Tudo é dele A terra é dele Eu sou dele Eu sou escravo de Faraó O que eu planto É a semente dele Ele nos adquiriu O Senhor nos adquiriu E nós somos propriedades exclusivas de Deus E essa aquisição E essa aquisição Quer dizer o que? Quer dizer que eu sou dele Quer dizer que aquilo que eu faço é dele Quer dizer que aquilo que eu mexo é dele Tudo pertence a ele E aí é uma questão que ainda Faraó Falou assim Vocês José fala assim Vocês vão trazer 20% Sabe porque que vocês vão trazer 20%? Pra que vocês se lembrem Que um dia vocês eram escravos E que eu paguei um preço Foi pago um preço por vocês E esse preço que foi pago por vocês Agora vocês são propriedade minha Mas a minha misericórdia A misericórdia de Faraó é grande Porque vocês vão pegar O restante Vão plantar Vão alimentar A sua família Vão alimentar a sua casa E vão O dízimo é questão de adoração 10% Você vai trazer pro Senhor Em demonstração De que você era escravo De um diabo Que te maltratava Que te pisava Que te jogava na lama E agora ele fala assim Ei, eu te faço Filhos de adoção Herdeiros e co-herdeiros comigo Eu te comprei Paguei Esse 100% Que nós recebemos Na mão Ele é do Senhor Nós apenas Gerenciamos Mas ele fala assim Mas como o homem é esquecido Então você vai me trazer Esses 10% Para você se lembrar E assim Não é você que vai expulsar o devorador Porque se o diabo mexe com você ou não Com a sua família ou não Você tem o poder e a autoridade Para ir orar Mas agora Se mexer com alguma coisa Que é de Deus Deus vai entrar na frente É verdade Então ele está dizendo assim Tudo que eu te dou na sua mão É meu Tudo que eu te dou na sua mão É meu E agora eu Eu Se o devorador Quiser vir tocar Naquilo que é meu Eu irei entrar na frente Eu irei defender Então irmãos Nós somos Herdeiros e co-herdeiros Com Deus Nós somos Filhos de adoção Nós somos Comprados por um preço Muito caro Nós estamos aqui Pela pura misericórdia Do nosso remidor Que nos comprou Não para ser escravo Mas para que nós possamos ser livres Então em nome de Jesus Nessa campanha Nessa campanha de livramento Tenha o livramento Também nessa parte Tenha também o livramento Dessa parte E deixa que Deus Entre na frente Daquilo que é dele E proteja para você Deixa que Deus blinde A sua vida financeira Deixa que ele Vai lá e ó Entre na frente Que nós possamos crescer Na graça e no conhecimento Que nós possamos Entrar em adoração E adorar a Deus Com tudo aquilo que temos Com o nosso louvor Com as nossas palmas Com o nosso fôlego Com tudo Com aquilo que nós recebemos Nós também adoramos ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Eu quero fazer uma oração Senhor amado Em nome de Jesus Que o Seu Espírito Santo Venha aqui com um forte despertar Senhor Que o Seu Espírito Santo Venha aqui Senhor Em nome de Jesus Para libertar os cativos Oh Senhor Dá liberdade para aqueles Que estão presos Estão presos em dívidas Estão presos em problemas Estão presos em coisas impagáveis Em nome do Senhor Jesus Eu expulso Esses demônios Eu dou Do entendimento Em nome de Jesus Para que possa vir o entendimento Em nome de Jesus Para que esse povo agora Seja um povo que obedeça Eu sei que muitos obedecem Mas em nome de Jesus Nós queremos te adorar Em 100% da nossa vida Encha com o Seu Espírito Santo Encha transporte Eu expulso e repreendo Todo o mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aplauda como ele ficou na Deus Praga a tua oferta, teu dízimo, teu pacto Aleluia 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 Pois o Nosso Senhor Idearão Aleluia Aleluia Aleluia, pois o nosso Senhor reinará. Fala a vocal. Aleluia, aleluia, pois o nosso Senhor reinará. Aleluia, aleluia, pois o nosso Senhor reinará. Aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo, é o Senhor, Deus poderoso. Digo de louvor, Digo de louvor, Ele é santo. Ele é santo, 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 Ele é santo, santo, santo. É o Senhor, Deus poderoso. Digo de louvor, Digo de louvor, Ele é santo. Digo de louvor, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Ele é Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Ele é Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Ele é Santo Glória a Deus Aleluia, Santo, Santo, Santo Vai glorificar na igreja Glorifica a Deus Que Ele é digno de toda honra Todo louvor e toda glória Aleluia, aleluia Eu não estou escutando vocês glorificarem não Aleluia Glorifica, quanto mais você glorifica Diga glória a Deus, diga aleluia Diga Santo ao Senhor, diga eu te amo Você tem várias palavras, deixa eu ouvir Bem alto, bem alto Sejam cheios do Espírito Santo de Deus Muito bem Antes de vocês trazerem As suas necessidades Documentos, fotos, roupas Propostas Projetos Processos Seja lá o que você vai trazer Primeiro você vai vir aqui Você vai pegar Um pão Está quente E vai pegar um copo de água Pode vir Se vier conversando ou rindo Nem venha Não conversa com ninguém Vem cá, pega o teu pão e pega a tua água E vem crendo Vem crendo Porque Hoje Em nome de Jesus É o que Deus tem proposto Pega o teu pão e a tua água Aleluia Sabe o que é Fé São Paralelos São Paralelos que Deus faz Assim como Pedro Quando Disse Olha pra mim Assim como Pedro Fez Estendendo a mão São Atitudes de fé Que fazem com que Deus Atinja o objetivo dele Sobre a tua vida Pega o teu pão e a tua água Crendo Em nome de Jesus Cristo Que hoje Deus vai fazer Sinais e maravilhas E Bençãos Sobre a tua vida Em nome de Jesus Cristo Crê somente Nós estamos em campanha Nós estamos em campanha Campanha de livramento E é hoje Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu quero vocês em espírito Eu quero vocês na presença de Deus Vocês não precisam da resposta Não precisam da cura Não precisam do livramento Não precisa da direção Não precisa da benção Não precisa que Deus atue É hoje Em nome de Jesus Cristo Aleluia Santo, 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 Santo Santo, Santo Santo é Deus Aleluia 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 Pois o nosso Senhor reinará Aleluia 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 Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo é o Senhor. Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, ele é santo. Se você pode glorificar o Senhor, pode sentar, pode sentar, glorifica o Senhor. Eu vou ler, vocês escutem, depois você lê na tua casa. Diz assim, em 1 Reis capítulo 19, versículos 6 a 8. E olhou, e eis a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito cumprido, longo será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Glorifica o Senhor. Título da pregação é, caminhando a Oreb com Crase. Caminhando para Oreb. Se você crê, se você quer, até que se entenda o que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite, glorifique ao Senhor, porque é bom. Quanto mais você glorifica, mais você se enche do Espírito Santo de Deus. É hoje que Deus vai atuar. É hoje que Deus vai mostrar o poder dEle. Se você crê, se você crê, olha para Jesus pelo olho da fé, Ele está olhando para ti e está dizendo, Ei, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho poder, eu restauro, eu glorifico, eu curo, eu abençoo, eu prospero. Eu sou o teu Deus. Se você crê, glorifica o Senhor. Coma um pedaço do pão, se você quiser comer inteiro, pode comer. Coma o que você quiser e tome a água. Eu pedi para o Lucas que me ajudasse. Ele tem a padaria. Ele mandou o padreiro fazer especialmente para nós. Eu xero micro-ondas, eu xero um pouquinho no micro-ondas. E trouxe a água para que você possa comer e beber desse ato de fé nessa noite. Como que você quiser, eu profetizo em nome de Jesus. Porque o anjo da igreja está escrito que sou eu. Então, como aquele anjo fez com Elias. Eu estou dizendo para ti, come. Come e beba. Porque espiritualmente eu estou fazendo um paralelo. Dizendo, o que você está fazendo agora vai te encher de força. Vai te revestir de força. E a caminhada para a Oreb é hoje. Quando você e eu mandar, trouxer os teus pedidos, documentos, chave, foto, roupa, desejo. Seja lá o que for, sonho. Então, será a tua caminhada até Oreb. Oreb é este lugar hoje em nome de Jesus Cristo. Este não é outro lugar, senão o Monte Oreb. É o Monte Oreb. Se você crer, vai recebendo aí para você não esquecer. Em nome de Jesus Cristo. É hoje. Grita assim, é hoje. Se você puder trazer os teus pedidos, fotos e documentos e chave. Coloque aí debaixo da tua poltrona o copo e o pão em cima. Se for o caso, se você já comeu. Então, traga aqui os teus projetos, necessidades. Coloca tudo aqui no altar. Crie somente. Essa caminhada é longa. Mas a vitória é nossa pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Nós estamos em campanha e Deus vai atender a todos aqui em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de emprego, se você precisa de resposta, se você precisa de que Deus termine com esse inimigo que está segurando e impedindo a tua bênção. É hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Santo, 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 Santo. Aqui é um povo, Senhor amado, zeloso de boas obras. Eu apresento para ti nessa noite, Deus. Um povo que crê. Um povo que veio aqui sabendo que tu és fiel, leal. Só tu podes. Nós queremos no teu nome, Jesus Cristo. Nós queremos no teu nome, Jesus. O teu nome é honrado em cada ato de fé, Deus. Nós, pelo olho da fé, feche teus olhos e comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus e Ele vai olhar para você agora. Jesus está olhando para você, porque na onipresença dEle, Ele está individualmente olhando para cada um agora. Feche teus olhos pelo olho da fé. Levanta tua cabeça como se você estivesse deitado na sua paralisia. E agora você está olhando Jesus. E Ele diz, olha para mim. Quem olha aí para o nome de Jesus? Quem crê que o nome de Jesus tem poder? Quem crê que nessa noite Deus pode dar resposta? Quem crê que Deus nessa noite pode mudar a história? Quem crê que nessa noite Deus muda a tua vida? Comece a olhar para Jesus pelo olho da fé. Agora Ele está estendendo a mão para você. Estenda a mão. Estenda a mão para Ele agora. Estenda a mão. Não estenda. Estenda crendo. Em nome de Jesus Cristo. Ei, Jesus está pegando na tua mão agora em nome de Jesus Cristo. Está te levantando em nome de Jesus Cristo. Hoje você sai daqui transbordando no Espírito Santo de Deus. Ei, quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não sente aquele fogo dentro do coração? Você está sentindo? Você está sentindo o fogo arder no teu coração? Você está sentindo o poder do Altíssimo? Vai glorificando ao Senhor. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O Espírito Santo vai entrando em cada ser aqui nessa noite. Aleluia, Santo, 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 Santo. Olha para mim, igreja. Comeram pão? Beberam água? Cri somente. Eu como anjo digo, pode começar a caminhada que é hoje. Que você vai chegar em Horebe em nome de Jesus Cristo. O que que estava acontecendo? O Horebe era a habitação exclusiva de Deus. O que que era o Horebe? A habitação exclusiva de Deus. É onde Deus manifestou a glória dele desde o começo do projeto. Quando levantou Moisés para executar a obra do começo do livramento para acabar em Jesus Cristo. E hoje pelo Espírito Santo dele, ele pode exercer o livramento. Ele pode exercer as bênçãos que tinham impedimento. Mas depois da cruz do Calvário e a ressurreição, hoje o nome de Jesus é sobre todo o nome. Hoje as bênçãos estão sendo derramadas abundantemente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Horebe era a habitação exclusiva de Deus. Deus falou, Moisés, quando eu livrar o povo através da tua vida, você traga o povo para o meu mundo. E aí quando eles atravessaram o Mar Vermelho, foram em direção ao Horebe. E aí Deus falou, só você vai subir, Moisés. Ninguém pode subir aqui não. Aqui é a habitação exclusiva. Horebe é a habitação exclusiva de Deus na terra. Esse era o lugar que ele habitava. Na sua presença, ali era a atuação visível do poder de Deus. Ali tinha terremoto, ali tinha fogo, ali tinha tormento, ali tinha uma nuvem tenebrosa de ventos uivantes que o povo tremia de medo quando chegava perto desse mundo. O povo tampou os ouvidos, tapou os ouvidos, dizendo, não aguentamos a voz. Era a voz de muitas trombetas e disse para Moisés, fala para Deus falar contigo, nós não queremos ouvir. É muito, é terrível a presença de Deus em Horebe. E depois que Deus faz todo o projeto, dá como deveria ser construído o tabernáculo, e o povo ainda assim prevaricou contra Deus, e Deus ainda teve misericórdia e continuou com o projeto. Mas quando já estava tudo delineado, toda a planta do que Deus queria, a forma que Ele queria, todas as ações determinadas por Deus, para Moisés, e Deus falou assim, agora vocês vão, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou, porque Horebe é a minha habitação exclusiva. E Moisés falou assim, se o Senhor não for, eu não quero. Não quero que o Senhor mande anjo. Ou o Senhor vai conosco, ou então nós não iremos. Aí Deus então deixa a sua habitação exclusiva em Horebe, e acompanha o povo através de uma nuvem, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. E isso ficava interligado com o Santíssimo, e na arca a presença de Deus era poderosíssima. Na arca do concerto, dentro do santo do santo. E Deus acompanhou esse povo durante os 40 anos, depois quando entraram na terra prometida. Fizeram o tabernáculo ficar em Siló, Deus tinha entrado com eles. Depois vieram o tempo dos reis, e o primeiro foi uma escolha que Deus foi obrigado a fazê-la. Se dizem, mas não foi Deus que chamou, mas Deus chamou a contra gosto e pôs Saul. Mas depois ele chamou um homem segundo a vontade dele, o coração dele, chamaram Davi. E Davi foi tão abençoado por Deus, mas tão abençoado por Deus, que ele falou assim, Deus eu preciso fazer uma casa para ti, eu preciso fazer uma casa para o teu nome. Então Davi propõe construir o templo, deixar aquele tabernáculo feio de pele de animal, e construir um templo lindo para Deus em Jerusalém. Porque Davi conquistou a cidade de Jerusalém, qual cidade ele conquistou? Então a capital da presença de Deus vai ser Jerusalém. Que cidade? Ore por Jerusalém. Só não entende isso quem não tem conhecimento bíblico. Então muita gente fica com raiva do que está acontecendo em Israel, e falam de palestinos e tudo mais. Eu não estou aqui para arbitrar, mas eu vou dizer para você, orai por Jerusalém, porque Deus tomou posse dessa cidade como cidade dele. Lá em Jerusalém, Davi vai comprar um terreno, e ele quer construir o templo, mas Deus não deixa. Fala, não, teu filho vai construir o templo. Salomão construiu o templo no terreno que Davi construiu, com o dinheiro de Davi, pessoal dele. A planta do templo, quem fez foi Davi, e Salomão só gerenciou a obra. E naquele templo, quando Salomão acabou, ele trouxe o tabernáculo feio lá, desmontou, trouxe para dentro do templo e colocou em um determinado lugar. Então, assim como Deus atuava no deserto, assim como Deus atuava no caminho dos 40 anos, assim como Deus atuava naquela pele de animal feia no tabernáculo, quando Salomão trouxe a presença de Deus, os sacerdotes e tudo mais, e colocou o templo lindo de ouro, de pedras, lindo, a presença de Deus entrou naquele lugar, e os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tal era o poder de Deus naquele lugar. Dizem por aí que crente não cai. Amigo, você já sentiu a presença de Deus quando as tuas pernas bambeiam? João, quando teve aquela visão terrível em Apocalipse, ele caiu. Tal era o poder da visão. Filho e filha, quando você sente a presença de Deus, as tuas pernas bambeiam. Quando é que você cai, você cai embebecido na presença do Espírito Santo de Deus. E aí você pula, grita, chora, rola. Você quer esse poder sobre a tua vida? E aí Deus mostrou que atuava tanto no tabernáculo feio, como no templo suntuoso. Deus atuou na tua vida, tanto na necessidade, quanto vai atuar na tua prosperidade, em o nome de Jesus Cristo. Deus atua em todas as situações. Ele não está só com o pobre, não. Quando você prosperar, ele também estará contigo. O tempo passou, o povo começou a pecar. E o povo começou a pecar. E qual foi a época de Elias? Na época de Elias, foi pós divisão do reino. Quando Salomão morreu, o reino se dividiu. Ficou então, ficaram dois reis. Um para uma metade, outro para outra metade. O povo já não era unânime. Já não queriam servir a um rei. Não queriam da família de Davi. Podia ser qualquer um. E aí o reino se dividiu. E ficou Reoboão, Roboão, depois Jeroboão, um fazendo Judá, o outro fazendo Israel. E aí os reis foram se sucedendo. Reis em Israel, reis em Judá. E aí Deus fez o seguinte. Deus virou as costas e voltou para Oreb. Porque Oreb é a habitação exclusiva de Deus. Deus que tinha dito para Moisés, não vou com você, vou mandar um anjo. Não, o senhor tem que ir conosco. Quando o povo se rebelou contra Deus. Deus então abandonou aquele templo. Não tinha mais nuvem. Não tinha mais coluna de fogo. Não tinha mais a atuação do poder do Espírito de Deus. Deus caminhou de volta de Jerusalém para Oreb. Porque Oreb simboliza a habitação exclusiva da santidade de Deus. Ninguém sobe em Oreb. Lá é a habitação de Deus na terra. Quando Jeroboão assumiu e os outros reis, eles foram levantando vários altares para vários deuses. Fizeram dois bezerros de ouro para impedir que o povo fosse para Jerusalém adorar ao Senhor. E começaram a fazer um monte de capelinha em cima dos montes. E o povo então ia nessas capelinhas e adorava aqueles deuses, pseudo-deuses. Judá fez a mesma coisa. Começou a construir um monte de capelinha e o povo não ia mais no templo. O povo já não tinha mais Jerusalém como a capital que Deus escolheu. O povo já não tinha mais o templo como a habitação de Deus entre os homens. E aí Deus foi se irando e rejeitando aquele povo e o pecado foi consumando aquele povo. O pecado foi se avolumando. Muitos, muitos não me entendam mal nessa noite. Todos aqui vão voltar para Oreb hoje. Mas a Bíblia diz que muitos homossexuais, que a Bíblia chama de homens escandalosos, chegaram no poder. E aí faziam culto a bezerro, faziam culto a outros animais. E Judá foi invadida pelo Egito. O Egito entrou em Jerusalém, entrou no templo, saqueou Jerusalém, saqueou o templo. Israel, um rei comprou um monte de semer, chamava semer o homem. E ali ele mudou para Samaria em homenagem ao nome desse homem. E falou que Jerusalém nada, a capital nossa é Samaria. Então Israel ficou com a capital mudada. Levantaram vários altares para vários deuses. Judá já não tinha mais o templo, já não tinha mais a atuação de Deus. Estava saqueado de todos os bens. Invadida. Pecado em cima de pecado. Pecados de toda sorte, de lasciva e imundície. Israel com as suas capelas e bezerros e capital. Nesse interim, reconstrói-se Jericó. Aqui Josué tinha proferido uma palavra de maldição para não reconstruir Jericó. Reconstrói-se Jericó. Tudo uma afronta contra Deus. Nessa época, Deus levanta Elias. Eu quero profetizar. Eu profetizo que num paralelo hoje, você é esse Elias. Se você crê e se você quer, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Eu estou falando que Deus está te levantando numa geração corrupta. Numa geração pecaminosa. Numa geração de afronta. Deus, Deus está levantando você como Elias. Para a tua família. Para o teu lar. Na tua empresa. Na sociedade. No meio dos teus amigos. Ou para os teus. Para todos que envolvem a tua... Deus está te levantando como Elias. Hoje em nome de Jesus Cristo. Se você quer ser levantado como Elias. Glorifica o Senhor. Você pode abaixar o braço e você pode dizer para mim. Quem sou eu para ser Elias? Está escrito na Bíblia. Elias era igualzinho a nós. Elias era igualzinho a nós. Vocês estão pensando que os homens de Deus. Antigamente eram super heróis. Não. Eles eram homens igualzinho a vocês. Homens e mulheres igualzinho a vocês. Deus pode te levantar como Elias. Hoje em nome de Jesus Cristo. Hoje é noite de livramento. Hoje é noite de livramento. Pasmem. Na época de Elias. Quem vai assumir o trono em Israel. É Acabe. E ele casa com uma mulher totalmente idólatra. Do norte. Que é Jezabel. Promíscua. Uma mulher que era o próprio demônio. E Acabe. Um rei totalmente frouxo. E Jezabel na realidade que comandava. E é nesse interim. Que Jezabel tira tudo que se fala de Deus. E para afrontar mais. Constrói um templo em Samaria. E esse templo é para Baal. Como se não bastasse colocar uma outra capital. Como se não bastasse colocar capelinha de idolatria em tudo que era campo. Ainda constrói um templo. Para afrontar o templo de Jerusalém. Eles construíram vários altares. Vários altares. Constituíram sacerdotes de todas as tribos. Todo mundo podia ser sacerdote. E aí construíram um templo a Baal. Nesse interim. Deus levantou Elias. Você está achando que a tua época é difícil. Você está achando que é impossível. Deus vai te revestir. De poder hoje. E você vai caminhar. Rumo a Horebe. Em o nome de Jesus Cristo. Que é a habitação exclusiva de Deus. Deus já não atuava mais em lugar nenhum ali. Deus já tinha virado as costas. E ido para Horebe. Então Deus reveste Elias de poder. E ele vai. E sabe o que é o extraordinário igreja? Sabe o que é fantástico igreja? Elias encarava a capa. Elias enfrentava a capa. Todas as vezes. Mas Elias morria de medo de Jezabel. A capa ele enfrentava. A capa ele marcava encontro. Jezabel. Ele premia de medo. E então Elias encontra a capa. E fala para ele. Olha. Vou dizer. Uma palavra profética. Vou dar uma ordem aqui. Já que vocês estão crendo em Baal. Não vai chover. Por vários anos. Até que eu dê a ordem para chover de novo. Para você ver. Que existe somente um Deus. Eu não sei o que você está passando não. Mas será que não está na hora de você desafiar alguém não? Será que não está na hora de você desafiar o inimaginável aí desse impedimento? Não está na hora de você pôr em xeque? Ele disse. Não vai chover até que eu mande. Deus. Revestiu. Vocês. De autoridade. Como disse o Lucas. Como disse o pastor Alessandro. Não choveu por três anos e meio. Água naquela região é mais preciosa que ouro. E Deus providenchou. Que Elias fosse sustentado. Eu não vou entrar no mérito. Três anos e meio. Elias foi sustentado. Mas chegou o final. Desse pacto. Elias vai a Acabe de novo. Nunca a Jezabel. Sempre a Acabe. Foi a Acabe e disse. Se prepare. Porque Deus vai fazer chover de novo. Pela minha palavra. Só que para eu mostrar. Que o meu Deus é Deus. Faz o seguinte. Vocês não levantaram um templo para Baal? Chama todo Israel. E chamam os profetas de Baal. E vamos fazer um desafio. Igreja. Esse desafio é hoje. Oh Deus é Deus. Oh Deus é Deus. Você crê que o teu Deus é Deus. Você crê que o nome de Jesus tem poder. Você crê. Qual é o medo? Falou para a Acabe. Chama aí os profetas do templo aí que vocês construíram aí. Lembre-se. Os profetas eram de Baal. Mas era do povo de Israel. O Deus era pagão. A rainha era pagã. Mas os que foram instituídos como sacerdotes eram do povo. Chama eles aí. Vamos lá para o monte. E vamos fazer um desafio. Pega dois cordeiros. E vamos fazer um desafio. Nós vamos colocar diante. Cada um coloca diante do seu Deus. E o Deus que responder por fogo é Deus. Deixa eu te dizer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Teu Deus vai responder hoje. Para mostrar para você que o teu Deus é Deus. Sempre esteve contigo. Sempre te guardou. E sempre te protegeu. Vocês conhecem a história. Os profetas de Baal rasgaram o corpo. E fizeram. Gritaram. Choraram. E nada. Então Elias mandou limpar tudo aquilo. Colocou um novo altar. O cordeiro ali. Mandou molhar três vezes com água. Água é ouro. Água não se podia fazer isso. Era a coisa mais preciosa. Mas quando você quer algo de Deus. Você tem que dar o precioso. Aquilo que é precioso para ele. Aquilo que é o teu principal. É para Deus. Joga água aí. Jogaram. Não. Joga de novo. Mas estamos sem água. Joga de novo. Senhor. Eu quero mostrar para eles. Elias não acabou de falar. O fogo fez. E então. O povo começou a gritar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você vai gritar isso na tua resposta e na tua vitória. Você vai ver o teu livramento. E você vai lembrar. E você vai dizer. Só o Senhor é Deus. Aí Elias falou. Traz os profetas para cá. Desceram o monte. Traz os profetas para cá. Matou todos a espada. Aniquilou. Tem que aniquilar. Tem que limpar. Acabar com tudo. Que está atrapalhando. Acaba com tudo. No que ele matou. Ele falou para Acabe. Assim. Sobe. Sobe de novo aí o monte. Porque Deus vai mandar a chuva. E eu vou mostrar para você. Que é da minha palavra. Ele subiu o monte de novo. E Elias também subiu. E foi para uma caverna. Que tinha do lado de trás. E disse para o servo dele. Olha aí. Vê se tem alguma coisa. Ele olhou e falou. O céu está claro. Não tem um pingo de nuvem. Eu sei. Ele falou. Volta sete vezes. Entra e volta. Entra e volta. O nosso Deus. Ele gosta disso. Ele gosta de paralelo. Ele gosta de memorial. Não. Vai ter que ser sete. Na sétima vez. Ele falou. Viu. Homem de Deus. Estou vendo uma nuvem. Na forma de uma mão. E ela está vindo para cima. Eu profetizo. Eu profetizo. Que aquela mão de Pedro. Que pegou aquele cego. Agora é a mão do teu Deus. Que está vindo para pegar você agora. Em nome de Jesus Cristo. Ei. A mão está vindo. Em tua direção. Em nome de Jesus Cristo. E está dizendo. Levanta. Recebe. Em nome de Jesus Cristo. Aí. Elias falou para Acabe. Desce. Vai. Vai embora. Que a chuva vai te pegar no caminho. Aí Acabe. Pega a carruagem dele. E Elias vem correndo. Ó. Vai te pegar no caminho. Mas corre mesmo. E Acabe foi para o palácio. E Acabe disse para Jezabel. Olha. Ele fez um desafio. Deus respondeu com fogo. Os profetas de Baal estão mortos. E a chuva veio. E Jezabel falou. Amanhã. Eu vou pegar ele. E vou fazer igualzinho. Ele fez com os profetas de Baal. Vou retalhar o corpo dele. Elias encarava Acabe. E tinha medo de Jezabel. Às vezes você se esquece de tudo que Deus já tem feito. E quando vem o desafio. Você fica com medo. E o medo é uma arma poderosa de Satanás. Porque o medo te desestabiliza. E você para de raciocinar. E aí você entra em pânico. Que é o que o diabo quer. E ao invés de você saber. Que pela tua palavra você fez parar de chover. Pela tua palavra você fez chover de novo. Pela tua palavra o fogo caiu do céu. Aí uma palavra. De uma pagã endemoniada. Tremeu de medo. Porque Deus já te encheu de bens. Deus já te protegeu. Deus já te livrou. Deus já te curou. Deus já te abençoou. E aí vem uma palavra de algum demônio em alguém aí. E você treme de medo. E o que fez Elias? Correu. Porque Elias era um homem igualzinho a nós. Teve medo. E correu. Correu e se escondeu. Ali em Jezael. Se escondeu e dormiu numa caverna. E o anjo do Senhor acordou ele. E do lado tinha um pão quente. Uma botija de água. E o anjo falou. Come e bebe. Ele comeu, bebeu e dormiu. O anjo acordou ele e falou. Come de novo e bebe. E se prepare. Porque a jornada é longa. Ele comeu aquele pão e aquela água. E correu. Isso é para quem crê. Correu. Quarenta dias. E quarenta noites. Sem parar. Eu te digo. No símbolo desse pão que você comeu e dessa água. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai te revestir. Deus vai te revestir de um poder. De uma autoridade. De uma saúde. De uma bênção. Que você vai até Oreb. Que é o lugar exclusivo de Deus. E Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Foi até Oreb. Entrou em Oreb. Que é a habitação exclusiva de Deus. Como é que você vai entrar em Oreb assim, rapaz? Foi e se escondeu numa caverna. Caverna é escuro. Caverna tem escorpião lá dentro. Tem serpente lá dentro. Caverna tem perigo. Ele se escondeu na escuridão. E Deus disse, Elias. O que você está fazendo aqui? E ele lá no meio da escuridão. Senhor. O povo se rebelou. O povo não crê mais em ti. Porque o povo está servindo a outros deuses. Só eu fiquei, Senhor. E Deus falou o seguinte, filho. Não falo com você dentro de caverna, não. Sai. Sai. Você vem em Oreb é para falar comigo. Você não vem em Oreb é para se esconder em caverna. Sai. Vai se apresentar diante da minha presença. Fora da caverna. Se você estiver dentro da caverna, não é aí que Deus vai te dar a resposta. A palavra de Deus para ti hoje é, quer a resposta? Quer o revestimento? Quer uma ordenança hoje? Tem que sair da caverna. Você está dentro da caverna, os seus temores, seus medos para se esconder na escuridão? Dizendo, sabe o que Ele disse? No caminho, é melhor que o Senhor me mate. Acabar comigo. Deus falou, quer conversar comigo? Sai da caverna. Eu não fico conversando no meio de trevas, não. Porque Deus é luz, filhão. Quando Ele sai, vem as manifestações do poder de Deus que tinha ali em Oreb, vem um vento tempestuoso, vem terremoto, vem fogo. E depois dessa manifestação toda, aí Deus falou com ele, o que você está fazendo aqui? Falou de novo, o que eu estou fazendo aqui? É que o povo se rebelou contra o Senhor, o povo está em idolatria, o povo está em pecado e só eu fiquei. Mas agora Ele falou fora da caverna. E Deus vai dar uma ordem para ele. Você vai executar o meu projeto. Você tremeu por Jezabel, ela não vai tocar em um fio de cabelo teu. É evidente que eu estou falando o resumo, não está escrito isso. Está escrito que Deus falou o que eu vou falar para vocês e vocês vão tomar posse. Mas, ou seja, a palavra que eu vou proferir agora, o versículo e a metade do versículo que eu quero proferir, foi uma palavra de ordem de Deus. E ele tinha tanto medo de Jezabel que Acabe morreu numa batalha, e ele continuou vivo. Jezabel continuou com seus filhos no trono, só que ele teve um grande livramento da parte de Deus, depois que ele executou o projeto. Deus não vai te dar o livramento, antes que você execute o projeto que ele tem para a tua vida. O projeto que ele tem para a tua vida é muito, muito mais importante, do que as tuas posições pessoais. Deus vai te acrescentar, e Deus vai te dar o livramento, e Deus vai te encher de bens, e Deus vai te fazer tudo que você tem o desejo e sonho. Mas lembre-se, hoje, ele está falando metade do versículo que eu estou proferindo. Levante suas mãos. O Senhor disse a Elias, e eu estou proferindo a palavra de Deus para a tua vida hoje. Você veio para a Urébia hoje? Quem veio glorifica o Senhor. Quem correu para a Urébia hoje, glorifica o Senhor. Quem comeu do pão e bebeu a água, glorifica o Senhor. Quem escutou a voz do Senhor falando com ele ou com ela, glorifica o Senhor. Agora vem a ordem. A ordem é, vai, volta pelo caminho que você veio. Porque eu vou executar o meu projeto sobre a tua vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Ninguém toca num fio de cabelo da tua cabeça. Ninguém toca numa célula do teu corpo. E Elias voltou, ungiu Eliseu, fez sinais, profetizou que tal rei ia se levantar e acabar com a casa de Acabe. Fez todo o projeto. E depois de ter feito todo o projeto, Veio então uma carruagem de fogo e separou ele de Eliseu. E o redimunho o arrebatou. E pasmem, ele foi visto pelos apóstolos no monte da transfiguração, junto com Jesus Cristo. Deus está falando para você, volta para casa. Volta para casa. Dorme em paz. Acorde amanhã, pelo meu poder. Vão para aquilo que tem que ser feito. Porque Deus está te dando uma ordem. Você comeu do pão. E bebeu da água. Num simbolismo do revestimento. O revestimento de poder, vem do Espírito Santo de Deus. Você está saindo por essa porta, com a autoridade de uma ordenança. Vai para casa. Você veio correndo aqui para o teu livramento? Pois eu já estabeleci o teu livramento. E assim como eu arrebatei Elias e Jezabel não pôde pegá-lo. Aquela que ele temia, não pegou. Porque depois ele se encontra com a cabe de novo. Mas Jezabel não. Mas aquela que ele tanto temia, não pôde pegá-lo. Deus o arrebatou antes. E depois Josias vai e aniquila com ela. E eu quero dizer para ti. Deus acaba de proferir uma palavra profética sobre a tua vida. Tudo aquilo que você tinha medo, não vai te tocar. Não vai chegar até você. Você veio até Oreb, que é a habitação exclusiva de Deus. Você vai para a tua casa revestida de autoridade em nome de Jesus Cristo. E vocês vão executar todos os projetos que Deus tem para a tua vida. E nessa, tudo que você está buscando aqui hoje, através de documento, foto, roupa. Deus vai entregar nas tuas mãos. E quando Deus entregar nas tuas mãos, você vai gritar. Só o Senhor é Deus. Aplauda, glorificando ao Senhor. Deus está falando, volta para casa. Volta para casa, pelo caminho que você der. Volte. Vão lá, porque eu já ordenei o que você tem que fazer. E todas estas coisas vos serão acrescentadas em o nome de Jesus Cristo. Digam, eu recebo. Digam, eu creio. Em nome de Jesus. Abraços aos outros. Sábado, dia 26, encontro de mulheres. Não percam, vai ser uma bênção. Tem várias coisas já preparadas. As 19 horas, sábado, dia 26, será o encontro das mulheres. Vocês receberam a palavra profética? Vão para casa. É a palavra de Deus. Não vai tocar numa célula tua, nada. Vão para casa, na bênção do Senhor Jesus Cristo. Vocês poderão vir pegar aqui os seus documentos. Eu quero os obreiros recolhendo os pães, que eu não quero que ninguém mais coma. Leva para trás. Leva para trás, tá? Eu não quero que isso se torne uma coisa levada sem o devido respeito. Vocês comeram e beberam em sinal de fé. Portanto, estão saindo daqui para correr. Na virtude do Espírito Santo de Deus. E é para sair daqui crendo na palavra que Deus ordenou. Pode voltar que o fogo vai cair do céu, vai consumir o holocausto. E vocês vão poder glorificar o nome do Senhor. Vão em paz. Que você pode chegar em casa e possa dizer. Mais uma vez. Mais uma vez. Abraços aos outros. Está terminado em nome de Jesus Cristo. Até domingo, se Jesus não voltar às 19 horas. E aí Obrigado. Obrigado.